Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Pessoas idosas vão receber automaticamente o dinheiro do abono salarial PIS-PASEP. Quem vai explicar para a gente como isso vai funcionar é o repórter Pablo Mundin. Olá, Pablo. Boa tarde. Olá, Thaisa. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. São 15 bilhões e 900 milhões de reais que vão ser liberados e vai beneficiar cerca de 8 milhões de idosos que participam do fundo do PIS-PASEP. De acordo com a resolução editada pelo governo federal e publicada no Diário Oficial da União, a liberação do recurso do PIS-PASEP vai ser automática para idosos com 62 anos ou mais, no caso de mulheres, e 65 anos ou mais, no caso de homens. Assim como foi feito nos saques das contas inativas do FGTS, a liberação do recurso do PIS-PASEP também seguirá o calendário. Os saques já poderão ser feitos em outubro próximo e vai até março de 2018. Quem vai definir esse calendário será a Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, e o Banco do Brasil, no caso do PASEP. Ainda de acordo com a resolução, a liberação do recurso, a forma de pagamento com a liberação do recurso poderá ser feita em folha de pagamento ou de crédito automático em conta depósito ou em conta poupança. Eu volto com você, Thais. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Bom trabalho para você. A CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, elevou a estimativa para a atual safra de grãos, que deve ser recorde. A área plantada também está maior e o clima ajudou. A expectativa agora é de colher quase 239 milhões de toneladas, um crescimento de 28% em relação à safra anterior. A estimativa para a área plantada também aumentou em 4,4%. O clima foi o grande amigo do produtor. Segundo, nós podemos comentar que o crédito rural estava pronta e a hora para o produtor ser utilizado. Terceiro, os custos de produção foram menores no início da safra, em função dos preços baixos, principalmente dos fertilizantes e dos agrotóxicos. A produção do milho primeira safra passou para mais de 30 milhões de toneladas, um crescimento de 18,3%. A produção de algodão, feijão e soja também registrou melhora. A soja, de novo, 117 milhões de toneladas, um número maravilhoso. Vamos exportar seguramente mais de 60 milhões, garantindo uma balança comercial favorável. E relembro também que o milho, nós estamos falando de uma exportação superior a 30 milhões de toneladas. Será um recorde. O Brasil ainda é o segundo maior exportador de milho. E breve, no caminho que nós estamos seguindo, nós seremos o primeiro exportador de milho. E o IBGE também divulgou a estimativa de agosto para a safra nacional. A expectativa é de mais de 240 milhões de toneladas, com alta de 30,4% em relação a 2016. A estimativa da área a ser colhida subiu 7%. O principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo voltou a registrar alta após atingir ontem a marca recorde e superar os 74 mil pontos. Na máxima desta terça-feira, até agora, o índice superou os 75 mil pontos. Influenciaram o índice a melhora na expectativa para a economia brasileira e o otimismo diante da possibilidade do governo levar adiante as reformas econômicas. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.